O nascimento de uma instituição a mais importante neste domínio de Portugal, a mais importante da Europa e uma das importantes do mundo. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Vossa Excelência é um homem feliz. Eu invejo-te quando invejo, porque tendo sido autarca em três autarquias muito diversas, Lisboa, Cascais, Salurico de Basto, nunca fui autarca no Porto, e imagino o que é de estimulante e desafiante ser-se Presidente da Câmara Municipal do Porto. Um desafio que Vossa Excelência tem enfrentado, com inteligência e com brilho, mas que é um desafio que é fácil de enfrentar, porque com municípios como estes, sendo difícil, é também muito estimulante ser-se Presidente da Câmara. Estado, parabéns ao ter aqui a nascer, hoje, uma instituição que muitos municípios, por essa Europa fora, por esse mundo fora, gostariam de poder ter na sua área de jurisdição. Trabalha, cria, inventa, imagina, está a um nível do que te melhora no mundo. O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde é um exemplo paradigmático da centralidade da ciência e do conhecimento, com motores do progresso e do desenvolvimento do país. Resultado da união de três dos mais conceituados institutos científicos nacionais, sob a égide da Universidade do Porto, é hoje a maior instituição de investigação biomédica de Portugal, da Península Ibérica e, certamente, uma referência a nível mundial, aliando ao saber de excelência um conjunto único oferecido pelas estas instalações, equipamentos técnicos e científicos. Com o I3S, a Universidade do Porto vai fortalecer o cluster do Porto, vai expandir as suas atividades de investigação, desenvolvimento e inovação em saúde, aprofundando a sua função de interface entre a comunidade científica, o setor biotecnológico, a indústria farmacêutica, os estabelecimentos hospitalares e os laboratórios, públicos e privados. Por outro lado, o I3S dará, seguramente, um impulso decisivo à competitividade do nosso país na investigação, desenvolvimento, fabrica e comercialização de produtos e serviços associados à saúde. E é da pluralidade de respostas, de perguntas, de inquietações, de motivações, de culturas diferentes, que é feita uma instituição que respira, que responde a desafios, que se adapta ao ambiente, que cresce, amadurece e sobrevive. O I3S é, pois, um instituto vivo, plural, diversificado, orgânico e evolutivo. É num contexto de organizações científicas sólidas que se criam condições para que os investigadores excepcionais possam afirmar-se como tal. E temos vários aqui. O I3S faz parte da história da construção de um sistema científico assente em instituições de investigação sólidas, avaliadas externamente. Os laboratórios associados têm sido centrais para o progresso da ciência e para a transferência do conhecimento para a sociedade. O I3S é um instituto onde se faz excelente investigação em biologia. Mas não é só isso. O I3S é um instituto onde se desenvolvem terapias e sistemas de diagnóstico. Mas é mais do que isso. O I3S incute nos jovens o gosto da ciência. Mas vai para além disso. O I3S é um espaço onde integramos a investigação básica, a tecnologia e a divulgação científica. Vamos desde a compreensão dos mecanismos biológicos até às tecnologias biomédicas. Temos uma forte matriz universitária. Identificamos-nos com os seus valores. Temos nas faculdades da Universidade do Porto âncoras essenciais para o nosso projeto. Jornal! 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 Obrigado.